Eu tenho que analisar o meu paciente e entender o que ele tá buscando. Por quê, gente? O que já aconteceu comigo e o que eu já vi acontecer com algumas pessoas? O paciente chegou no consultório e falou que o que mais incomoda ele é a área dos olhos. Tudo bem, mas o que na área dos olhos? E aí a pessoa não perguntou, colocou isso, o profissional olha, nossa, aquela olheira super escura, né? É isso que tá incomodando o meu paciente. Aí ele vai lá, faz vários peelings, vários protocolos pra tentar clarear aquela olheira, só que não era isso que incomodava o paciente. O que incomodava o paciente era a profundidade, ou eram umas rugas naquela região. Se você tivesse feito um botox, uma toxina dérmica aqui, ele já estaria satisfeito porque a coloração não incomoda, ele passava um corretivo e não se incomodava e tava tudo bem. Aí você melhorou um pouquinho a cor, mas ele não deu muita bola porque não era isso que incomodava, ele continuou passando corretivo e as rugas continuam ali. Entende? Então eu preciso saber o quê? Porque tem muitas situações na região dos olhos que podem incomodar o meu paciente. Então não é o que nos incomoda, é o que incomoda o paciente. E pra eu saber se o que incomoda o paciente é algo que eu posso resolver. Que é algo que eu vou conseguir entregar um resultado legal pra ele, ou se é algo que eu tenho que encaminhar. Não, esse aí tem que fazer uma cirurgia. Esse aí é anatômico estrutural ósseo. Não vou conseguir melhorar aquilo ali no paciente. Então eu preciso ser muito honesta com ele e falar até onde a gente consegue ir com os nossos resultados.